Meus amores, eu convidei o Eduardo Moraes, que trabalha com adestramento hoje de cachorros, pra assim, dar algumas dicas pra gente de como adestrar os nossos cãozinhos. Esses que vocês estão vendo aí, ó, é o Airon e a Chiara. O Airon é esse pastor alemão que já tá cheirando tudo ali debaixo da poltrona, o tapete e tudo. E essa daqui é a Chiara, que é uma Border Collie. Tudo bem, Eduardo? Já uma senhora, tudo bem. É uma senhora, ela? Já é uma senhorinha. Um prazer te receber aqui, viu, Eduardo? Muito obrigado. Querido, é difícil adestrar um cachorro? É fácil. É fácil ensinar? É muito fácil ensinar o cachorro. Todas as raças podem aprender? Ou tem uma raça que, sei lá, não tem facilidade de aprender? Ulhasa, Shih Tzu, Maltese, Shinau, esses são um pouco mais teimosinhos um pouco. Mas funciona. Com o jeitinho vai bem. Eu tenho uma Yorkshire em casa. Yorkshire é danadinha. Menina, eu tive uma. Menina? Eu tive uma. Olha, a minha... Ninguém podia pegar minhas coisas. Não, ela é possessiva. Eu falo, ela é louca possessiva. Tudo que tem na minha casa é dela. Tudo. O sofá é dela. Minha escondia. Olha, as camisas do meu marido é dela, as meias que às vezes estão jogadas no chão, ela leva pra dentro da casinha dela, é tudo dela. E ela é complicada de aprender a fazer assim. Eu compro aqueles tapetinhos higiênicos pra fazer xixi, ela faz na maioria das vezes, mas muitas vezes acaba fazendo nos tapetes pela casa também. Escapa. Um pouquinho, né? Tem como! Às vezes fica apurada. Tem como! A gente ensinar eles a fazerem só no jornal, só no lugar que a gente quer, Eduardo? Acontece de fazer só no jornal. Eu tô, ontem eu tava com uma poodlezinha, que ela já era com bastante, tá? Com uma idade bem avançada. E aí ela tava com continência urinária. Então, conforme vinha, ela fazia. Mas os cães mais jovens, eles aprendem sim. Eles identificam que é o jornal que tem que comer. Quando o cachorro é muito filhotinho, que tá naquela fase de querer comer tudo, destruir tudo que vê pela frente, aí a gente ensina, mostra o que que pode pegar, né? Brinquedinho. Entendi. Em vez de destruir o sapatinho, né? E depois de uma certa idade, também dá pra adestrar ou fica mais difícil? Aprende, né? Ele, talvez tem que ter um pouco mais de paciência. Mas o cachorro, quando fica idoso, ele já entra num ritmo tão estreito com a família, que acaba ficando, ele vai tá bem educado já, né? Ele já tá bem no ritmo da família. Entendi. Qual que é o maior erro dos proprietários com relação ao adestramento? Não praticar. Entendi. E é uma coisa que tem que ser a casa toda, não é uma pessoa só da casa, né? Tipo assim, é o marido, a mulher e os filhos, todos têm que ajudar nesse adestramento, né? Sim, quem tiver liderando o cachorro, os outros têm que respeitar a liderança. Então, se por exemplo, eu tô na sala e eu não quero que o cachorro entre, eu mandei ele ficar lá, ele fica. E aí, quem tiver do lado, não pode pegar e chamar o cachorro, não pode... Então, tem que respeitar quem tá liderando. Entendi. Porque daí todos participam, né? Só o fato de tá respeitando já tá participando. É verdade. E aí o cachorro não fica confuso, né? Oi, Eduardo. Eu obedeço ou eu não obedeço? É verdade. Vamos fazer uma demonstração aqui, que eu tô doida pra ver a demonstração. Ah, entendi. Eu acho que o pessoal de casa também tá doido pra ver, né? Então, faz com a Kira, ó. Eu mesma? Faz um teste. Eu? Opa! Mentira. Mas não é só você que ela vai obedecer? Não, ela vai te obedecer também. Tá. O que que eu faço com ela? Manda ela sentar. Eu sabia que eu ia fazer isso. E fica, ó. Você dá um toquezinho na coleirinha e fala, senta. A Kira, senta. Aqui, ó. Posiciona ela do teu lado aqui. Não rolou. Pera lá. Vamos lá. Agora sim. A Kira, senta. Senta. Quando você for dar o comando, senta. Ah. Ela tá distraindo com ele. Você para de fazer micage pra ela, Ronaldo. O Ronaldo tá aqui fazendo micage pra ela, gente. Por isso que ela não tá me respeitando. Vai. Quando for dar o comando, senta. A gente tem que aumentar o A. Tô ansioso, nervoso. Não tem problema. A gente tem que aumentar o A. Então a gente chega e fala, senta. Entendi. Se você não esticar o A, aí o cachorro, ele não vai obedecer. Porque o cachorro, ele entende por entonação mais forte. Entendi. Senta. Senta. Tá lá. Senta. Senta, Kira. Senta. Senta. Fica. Posso soltar? Fica. Pode. Soltei. Fica. Aí. Muito bem. Muito bem. Vem. Senta. Deita. Aí. Muito bem. Agora pega. Não pega eu não, Eduardo. Pegar não pode. Pegar não. Vamos. Ele fica até você dar o próximo comando. Até eu mandar. Meu Deus. Vem cá, Kira. Onde você vai? Senta. Senta. Akira, vem cá. Quer ver, ó. Edu. Vamos lá. Fazer um último. Senta. Vamos fazer uma última demonstração aqui. Senta. Sentou. Olha que coisa linda, gente. Esse é o Iron, pastor alemão. Aqui, ó. Então, esse adestramento é o que a gente faz. Ele é feito no tom de voz. Iron. Aqui, ó. Ó, ele tá indo lá pra dentro, ó. Lá pra dentro do estúdio. Então, tem o... Ele deu o comando e ele voltou, ó. Os tipos de adestramento... Isso que eu ia te perguntar. Existem tipos diferentes? Com voz, com gesto e com olhar. Na matilha, por exemplo, o líder controla toda a turma lá de trás e no olhar. Então, a gente faz esses três tipos de trabalho. Então, a gente faz o verbo com a voz. Senta. E aí, com gesto também. Você não falou nada. Ele deitou. E aí, então... E aí, tem o item com olhar também, né? Aham. E aí, essa é a parte de obediência. A parte de guarda, a gente já indica, já. Eu costumo indicar muito os adestradores da polícia militar. Entendi. Eles são muitos, assim... Tem uma técnica excelente. E essas duas raças que a gente tem aqui hoje, que é o pastor alemão e o border collie, são raças muito inteligentes, né? São. Considerada... O border collie, hoje, tá sendo considerado como a raça mais inteligente do mundo, né? O pastor é fantástico. O pastor, ele é impressionante. Senta. Agora, e briga? Porque a partir da hora que a gente tem um cachorro desse tamanho, gente, uma coisa é você ter uma Yorkshire igual eu tenho pititica, né? Que é fácil separar. Se tiver uma briga, pega no colo rapidinho. Agora, e um animal desse tamanho, em caso de briga, o que a gente faz? A gente tem que se antecipar pra evitar a briga. O adestramento, a educação do cachorro, ela tem eficiência quando você se antecipa. Tudo que o cachorro vai fazer que você não aprova, se você se antecipar, aí ele não faz. Fui passar a mão nele e não gostou, não. Ele esquivou, ele esquivou. O pastor não é muito de chamego assim. Não, Kira, não. Eles não estão muito amigos aqui hoje. Ela tá querendo estar com ciúmes, ó. Ô, Edu, pra gente finalizar aqui... Senta. Tipo de colher ideal. Esse é o mais importante. Esse é o mais importante. É... A guia, essa correntinha aqui, é a mais adequada pro cachorro usar. Essa correntinha aqui, vamos pegar bem pertinho pra mostrar, então? Isso. É a mais adequada pros cachorros usarem. É a mais adequada. Perfeito. Essa daqui, ó... Senta aqui, né? Deixa eu só afrouxar um pouquinho pra poder mostrar. Então, essa daqui, ó, é a corrente adequada. Perfeito. As pessoas costumam usar muito peitoral, né? Mas essa é a melhor. Essa é a mais indicada. É o mais indicado. O peitoral, o que que acontece? O cachorro fica forçando o corpo pra poder se livrar do peitoral e com isso afeta a coluna. A coluna dele. Faz mal pra coluna. Então, gente, ó, essa é a guia certa. Edu, eu quero te agradecer. Muito obrigada. Muito obrigada. Sigam aí o Edu no Facebook. O Facebook dele a gente colocou aí. E obrigada por trazerem... É Chácara e Hotel para Cães Dudu. Muito obrigada, querido. Quem precisar, entre em contato lá. Obrigada. E a gente faz o trabalho desse momento. Meus amores, vou encerrando aqui. Beijo, vejo vocês amanhã, 2h15. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Vamos lá.